A bomba! Chega de lamber a ferida! Ainda não acabou! Removam o objetivo do mapa! Essa não vai ser fácil! A bomba é nossa! Golaia inimiga avançando! Nossa bomba caiu! Tamo com a bomba! Perdemos a bomba! Não, vamos! Lançando granada de concussão! Lançando granada de concussão! Lançando granada de concussão! Pode voltar, você para o capô. O inimigo está levando a bomba. 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 Eu estou sendo observado. O inimigo está levando a bomba. 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 Reabre o par! Próxima é nossa! Eliminem o objetivo! Se preparem para uma luta de verdade! A bomba é nossa! O segundo é o primeiro que vai fazer! O segundo é o primeiro que vai fazer! Eu vou para uma luta! Você está aqui! O fogo está muito feliz! Nossa bomba caiu! Colocão, vaga um e leva dois. Conseguiram me impressionar. Bom trabalho. Se inscreva no canal.